Walter Carucci traz de novo a emoção do gol pra você. Com fumaça aqui pela ponta, ele aceitou com o Cleiton, cruzou na grande aluna, cabeçada! Gol! É a polícia! Ele de novo, Romão! Romão artilheiro, Romão batalou o time, as duas linhas, o cruzamento, Romão bateu de boa zaga, Romão meteu de cabeça pro fundo da grande! Está aberto o placar, Cristiano Brennan, exatamente aos 6 minutos, etapa complementar de jogo, Romão, Romão marca pro time do Olímpio! O líder que acabava de ter expulso o Titico, o líder com 10 homens em campo, mas veio pra cima na jogada aqui na esquerda, no cruzamento do Cleiton, Romão antecipou, meteu de cabeça pro fundo da grande! Está lá dentro, está aberto o placar, Cristiano Tereza Brennan, um pra equipe do Olímpio, é nada pro Leão! Romão marca o primeiro gol do jogo, marca o quinto gol dele no campeonato! O detalhe do gol do Olímpio, o detalhe do gol do Olímpio Futebol Clube é pra você, João Ferreira! O detalhe é que no cruzamento da esquerda, o Romão mostrou porque é artilheiro, Walter, se antecipou aos dois zagueiros! Walter Carucci traz de novo a emoção do gol pra você! O União tem uma falta pra ser cobrada, é falta perigosa contra o time do Olímpio, o futebol clube vai pintar, bola cruzada, ali pra boca do gol do gol do gol do Olímpio! Autorizado! Ícaro partiu pra bola, cruzou, fechado, bola desviada! Gol! É do União! o número dezenove empata o jogo Jorge Mauan empata a partida aqui no estádio Teresa Breda para a parada, para a cruzada jubiu lá, Jorge Mauan de cabeça para tocar para o fundo do gol está lá dentro está empatado o jogo aqui no estádio Teresa Breda Olímpia 1, União Suzano também 1, o detalhe do gol o detalhe do gol de empate da equipe do União é para você João Ferreira detalhe é que a zaga da Olímpia foi se afastando, se afastando e acabou dando a oportunidade do artilheiro Jorge Mauan homem de área subir sozinho, se antecipar a Washington para cutucar para o fundo da rede, empatando o jogo Walter Caruce muito mais emoção 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 emoção